Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Um vídeo que muita gente me pede pra caramba, tô com o meu xamã aqui, deixa eu logar neles pra vocês Na verdade foi um vídeo que eu gravei ontem, tava jogando PVP com o Silvola E os caras me chamaram, falaram assim, vamos fazer o X3, aí a gente fez o X3 Doide... mano, pior que foi gostoso de brincar no PVPzinho, areninha Eu prefiro muito mais arena do que BG Ai meu Deus, meus addons desconfiguraram tudo, meu amigo Eu tive que desinstalar e instalar de novo, porque tava tudo bugado, mas depois eu arrumo isso aqui Então, queria agradecer a todos vocês que estão vendo no canal, obrigado pela participação Tudo, você também assiste o vídeo, deixa os likes, sejam bem-vindos aí em mais um vídeo E, mano, os talentos que eu utilizei pra jogar PVP foram, na verdade, os 7.82229, né A única coisa diferente que eu botei o Trinket Nossa, ontem eu curei uma 16 com o Trinket errado, véi Agora que eu tô vendo, 16 não, 15 Aí, ó, o que que eu ia mostrar pra vocês aqui mesmo? Os talentos que eu tô utilizando pro PVPelvis são esses Vocês que são pró-players de PVP, se souberem de alguma coisa melhor, por favor, me dê uma dica Porque, tipo, passamos um pouquinho de fome, mas foi, tipo, um PVP totalmente descontraído Que a gente fez brincando mesmo no Discord É, nem foi nada programado e a gente acabou pegando Ahn... jogador vs jogador ranqueado 1k e 48 É pouco, é pouco, mas pra quem nunca joga PVP foi muito bom A gente pegou muita dominação, velho Olha, 1.800 de dominação e 5k de honra Já dá pra comprar alguma coisa pra gente poder dar uma equipada, beleza? Vou deixar vocês, então, com as partidas Obrigado aí, rapaziada E tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo Mano, tem umas DGzinhas que eu vou postar pra vocês também De Paladino, que eu também fiz com a galera do Discord Fuzoeira, mas que acabou dando muito certo E o Paladino já tá 70, mano 70 não, 60 Beleza? Um beijo A gente se vê no próximo vídeo Tamo junto Vai trovar menos, vai trovar menos Confio É, não, em compensação eu tava trovando menos Olha, ele ficou invisível Aguenta aí, galera, fica escondida Ele tá no meio ali Ele tá na primeira coluna Tô subindo nele Vamo, vem Nossa, longe não, viado Então Tô preso Deu coisa Vai no arreo agora Vai no arreo mesmo Vai no arreo mesmo Usei caçada aqui pra gente se defender melhor Mas morreu Subiu também Dei palio no mage Mage Interrompi Destunei Mato o mage logo Nossa senhora Esse dano tá muito alto Eu preciso de um semente Caralho, mano Eu ainda não posso usar aquele item Ah, rapaz Interrompi Tô caçado Caralho, cara chatão, mano Tá chatão, mano É, essa foi top, diada Ele tá pegando muito bem Bateu pra caralho Cadê o mago? O mago bateu 10k, ó Fez nada A gente não deixou ele fazer O mago Ele virou no bloco de gelo Eu acho que eu tentei tirar ele com a minha skill, mas eu não consegui não Cara, imagina a gente ficando no nível da nanda Nossa, quem? Mano, tem que comer peijão Tem que comer peijão, arroz Caralho Que barato O engraçado é que os cara tá tudo com 3 dps, mano Não tem nenhuma comp com healer pra aqui É que vai aumentando o rank O rank e a galera começa a puxar mais healer Ó, e aí, é onde a gente vai aqui? Isso aqui vai ser brabo Mano Assim, o pala eu consigo tirar ele da bolha Mas o duro é o Hulk, né mano? O duro é o Hulk O Hulk vai encher o saco da gente Então Vai no Hulk Eu vou no Hulk Eu vou na caçada no Hulk Como não tem healer, dá pra gente, todo mundo focar nele Aí se puder ajudar, quando puder, Rolinho, dá um lava burst Tá bom, tá bom Vou botar totem e já vou desse lava burst nele Agora naquela última que a gente foi ali com o shaman Ele é metal, o Yancement Cheio de bicho na tela, tá entendendo? Nada, velho É foda Ó, o pala também Tá aqui, ó Tá aqui, tô vendo ele, peraí Homem doido Nossa, eu escutei um, mulher da puta Os cara vindo atrás Ó, vou pôr um stun pro cara de trás, ó Stunei o cara de trás, stunei o cara de trás, stunei o baladino Peguei o Hulk Stunei o Hulk Entra no link, entra no link Tá, Hulk tá morrendo Eu também tô Caçada Hulk vai morrer Vou te salvar Tudo nosso Vou usar a caçada, viu gente Ó, caçada aí Caçada, ó É, trevas Tira a bolha dele lá Boa, garoto Ai, que caralho de fazer com isso Eu preciso targetar algo Ai, se vão 2k Ai, caralho, eu preciso instalar as barras que eu tô jogando com a barra da Blizzard, eu não tô vendo quem que casta, quem que deixa de castar, tá foda Ai, mano Ai, mano Senhora Muito boa, muito boa Não, véi, 672 de rank já, viado De vocês tá quanto? Você vê quanto que eu peguei aqui de... De dominação, já peguei 100 de dominação só nessas duas A gente tá falando, né, viado A gente tá com uma culpa bacana, pô Um guerreiro, um... Um DH e um Will, hein Tá, mano Tá doido A única coisa triste é que o guerreiro, ele tá de fúria, não de armas É Esse guerreiro tá do Paraguai, mas tá bom, pô Tá batendo bem pra caralho, gato Mas o fúria é bom no PVP, caralho E o... É melhor, velho É sério? Tá rolando? Tá rolando? Olá Compartilha aí pra ele ver a Anai morrendo Cadê, cadê, joga Meu amigo Meu brother, meu cara Eu quero ver o desastre Acho que é a primeira vez que eu uso essa sala 3x3 aqui do... Não é, velho Tamo bem, pô, aqui, pô Tamo bem, tamo bem? Tamo horrível? É, pô Tamo ganhando, pô Até então não perdemos nenhum É, eu não... Acho que eu vou deixar de streamar E alguém streamar aí Porque toda vez que eu streamo dá merda, velho Não, dá merda, dá merda O Rony, streama aí se eu pensei melhor Não, peraí que agora não dá Agora eu tô na concentration Ó, quem que nós vamos matar aqui, mano? O menor de menor vida, Hunter De menor vida, Hunter Sério? É É, porque o Monk vai abrir Porque o Monk tem o toque do karma Toque do capiroto É o capeta, bichão Ei, eu não vou em cima, viu? Porque eles botaram cheio de armadilha ali no chão It's a trap, boy Vem, 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 ó Eu peguei uma aqui Vem Peguei Se você foi... Nossa, fodeu Posso voltar Não, fica aí, fica aí, fica aí Tá Vou dar pole no trem Ai, morrer Esse aqui, esse aqui morreu Ah, usou o bagulho Morreu Ai, morri Caralho, velho Ele não me deixou usar skill O que é isso que ele não me deixa usar skill nenhuma? É do pacto? Dá pra matada Ah, morri É, não Ele usou um bagulho de mim ali Que eu não podia usar skill nenhuma, mano É, não, ele usou um bagulho de mim ali O que era tem que ser skill mesmo Da hora, velho O bagulhozão tá brabíssimo Ó, o meu tá mais aceitável Não, nós temos minha... Esse bambu transparente nas costas aqui Que porra onda mesmo Esse ficou da hora, velho Esse transmog que tu comprou lá desse negócio Ficou bacana Devia botar a capa dele mesmo A cabeça É só a ombreira, é só a ombreira Não, a capa ela deixa aqueles detalhezinhos também Ei, onde é, onde é? Ah, aqui fica o bagulho voando em volta, né? Isso E aí, onde é, onde é? Vai indo o que você achar que... Que é safe, Silvio Os dois tão lá dentro Vamos subir no healer, vai, vai, vai Acho que eles tão querendo descer, vai Ou não Deve ser Acho que não, hein Vamos cometer um convoco Subir também, atrás dele Tava abaixando a vida do healer Ai, ele tá tomando mais de quem? Ó, eu estunei o healer, viu? Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo, tô morrendo Calma, não dá pode no healer? Nada Tô desarmando o healer Tô em mim, tô em mim, tô em mim pra caralho Calma, onde ele tá? Esse aqui é fraco, ó Ou não Os caras tão em mim Fudeu Morri Errou Tô muito fudido, véi Tranquei um Tomei um, estunei Boa, garoto Boa, boa, interrompe Bora foca no healer mesmo, gente Bora foca no healer Fudeu, rapaz Aguenta aí, Julio A gente tá matando o healer Estunei, pronto Morri, morri também Mas deu bom O healer morreu Ah, Jesus Não, não Não, não Nossa, fala quem é agora? Mano, pior que eu não sei Ah, velho Não, não, não Hunter, 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 Hunter Desarmou o Hunter Tá Alguém tem disable, pô Prende o... Ah, eu tô preso Prende o servero Bora, bora, bora Isso, boa Pô, meu Hunter Dale Ai, pô Vira o noto, 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 conta aí tá com a cara passada Acho que o druid é mais bizoso Acho que é mais bizoso bater no druida mesmo Falou Falou Nossa, o cara aceitou Morreu Morreu Nossa, você se matou Vai, agora é contigo, meu filho É 10x1 Cada um matou Vai, bora, meu amigo Tá 10 Fingiu de morto Batou Nossa, ele fingiu de morto, automaticamente é morto Caralho, velho A gente jogou muito, viado Vai, mano Boa Mas foi bonita mesmo, velho Caralho Não pode transmitir então, mano É Não pode transmitir Toda vez que eu transmito, dá merda, velho Caralho, olha porque eu curei, velho 333k, viado Eu gosto dessa areninha, mano É, ela é gostosinha mesmo Tudo que tem neve é topinho Ui Eita Vamos ver aqui O cara da dot Sobe no rogue, velho É bom que você consegue tirar o... Ó, a gente tem uma coisa boa A gente tem nesse mapa aqui A gente pode ficar ali no meio, ó Vocês estão ligados aquele meiozinho ali? Hum Eu acho melhor Porque aí você, se eu for na caçada Você se dá pra me alcançar mais rápido, entendeu? Sim Quantos segundos pra caçar? Dois segundos pra caçar? Oi? É, uns três segundos Três segundos Uau Ele começa a... Vai ter defeitozinho Tem que prestar atenção nisso daí, tá ligado? É Três segundos Três segundos eles me stunam Eles me stunam Nesse meio-tempo Você não tem nenhum silence pra atacar nele primeiro? Tenho, mas... Solta o silence e dá caçado É porque o foda, pô É que o... O meu é muito... É muito curto, tá ligado? Eu tenho que ficar muito... Eu acho que o Hug vai vir em sapato, velho Que vale quanto? Não duvido não Vamos pro meio, viu, gente? Meio aqui, ó Uau, DK tá com 11k de vida só? Vai no DK Ah, mas pode dizer que tá arrumado Pronto Oxi Eu vou pro healer Nossa Acabou É, acabou não Que o cara me fodeu Caralho Eu nem vi o que aconteceu, velho Mas eu... Ah, eles... O cara te deu 2 hits, mano E quitou 3 hits e me matou Exato é isso que eu tava falando hoje, velho Tem uns caras que tão vindo Mata um Só pra dizer assim, ó A gente quer diminuir o rank Mas eu vou provar que... É, mas a gente podia ter te arregaçado Exatamente É isso, é isso O cara te fumou ali, Silvola Guys, vamo lá Dizem pro pala Foco o mage fire Defende do... Let's go 54... Eita Os cara deviam Os cara desce Ali de... De brabiza Quem que tá invisível? Pelo amor de Deus Os cara tão porra O mage Eu vou pegar o mage lá Vou pegar o mage, viu? Uh! Peguei Estou no mage Usei defensivo Trevas Foco mage Foco mage Foco mage, gente Fale Ele usou tudo Não falo Não falo Fale é fraco, viu? Fale é fraco Fale é fraco Mas vocês não viram o mage, desgraça É porque o mage ele usou o bloco Mas já saiu, já Só que eu quebrei Vou stunar Estunei Tô passando mal Tô passando mal Segura, Rully A gente tá matando o mage Mentira, eu tô bem pra caralho Aham Passando mal Interrompi O mage tá morrendo O mage tá morrendo Ui Vou dar de zero pro palo Nossa, ele tá curando muito, véi Pala, tá pole Tá pole, um palo Só foca Ele... Esse coisa é esperto, véi Vai, 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 finaliza Cazinho Ai, eu quase fui Segura, Rully Segura, ô Nossa, eu tô free cast em mim Meu Deus Ele dá um boost, boost É, ele... Ele boostou, véi É Vou voar, véi A gente tinha que ter lutado lá em cima A gente lutou num lugar aberto pro cast dele Aí não dava Na real aqui a jogada era focar o paladino mesmo, véi Era, o pala tava... não tava tão forte assim não Mas a gente quase matou o mage, véi Várias vezes Quando é... quando é luta assim, mano Que tem lugar pra desviar A gente tem que ficar meio que perto dessa caixa Eu que mosquei Eu me posicionei muito mal E se eu ficasse dando voltinha na caixa ali em cima O cara não conseguiria me matar Eu conseguiria curar vocês e safe Vem, me diz que gravou aquela... aquela play lá que a gente fez, véi Gravei, gravei Tô, véi Aquela foi top, véi Bora esperar ele vir? Não, não... não perde no high ground Tá Subi Vem slow no xamã Trevas Só você ficar nela que tá tudo bem Nossa, essa trevas com ringue é boa, véi Estunei Você amei o armas? Bora, bora, bora Foca no healer Você tá falecendo Tá lá, eu vou aqui Depois você sobe Se tu não der pra Tito me avisa Que eu subo Posso subir Pode? Pode Tá Tô atacando o healer de cima Ah, agora ele tá no ringue dele, mano Foca, foca no guerreiro, eu vou dar pole no xamã Cadê o guerreiro? Fale, não acredito, não dá Achei Foca no guerreiro, que ele tá morrendo Nossa, danosão brabo Vou afastar, viu Ai, não consigo fazer nada Afastei, afastei Tomei a Juventus desbloqueada Fudeu Ui, vou morrrrrrrrrrrrrr Consegui... coisar Boa rolo Boa garoto Boa garoto Tá morrendo? Ah é isso Nossa Coeta, coeta, coeta Boa garoto Fala tá, o coetê tá morrendo Ah, é a hora que eu vou pro stand, véi Nossa, foi boa, foi boa, véi Curou pra caralho É contigo, é com vocês, eu confio Tô meio stand dele também Tem muito que travar esse healer, véi Ah, o cara me deu... Nossa, um pouquinho mais de tempo, véi Eu consegui voar de novo Ah, mas que... Você já desistiu, ele só falou Tô desistendo no stand, tô acabando Não, quem desiste aqui, cara aí? Só quando morre Eu tô enraizado aqui, meu Me disse que gravou isso também, não Só quando morre, ele, porra Só quando morre, porra É, véi, essa foi braba Curei mais que o cara, véi Também a gente apanhou mais que o cara É É porque eu não sei se foi certo a gente ter... Quanto é que tinha de vir os outros... Cara, mas eu não sei por que ele sobreviveu tanto, véi Tá ligado? Tu viu naquela hora lá, no comecinho Que a gente deu um dano da porra nele Ele tava com a vida por metade, pô É, eu gastei meus CDs antes, eu acho Véi, mais ringue e a trevas junto A gente fica quase imune, pô Então, mas a real é que tem que cadenciar, né, mano? Eu acho que é melhor cadenciar do que usar os dois É, eu vou usar um cada tempo, né? É, porque aí a gente... Toda hora a gente tá tomando dano reduzido Toda hora, e aí fica mais fácil pra eu curar E aí, guys? Qual que é a estratégia, hein? Sobe no elemental, aí depois a gente sobe no healer Se o healer curar bem Beleza Let's go Elemental 39k, véi Dá pra matar tranquilo, véi Só tira esse negócio dele aí, ó Bora A gente tem um 4x4, né? Seria legal Tá polizinho no risk, né? Ele tá no pole Também tô Ok, ele jogou a gente pra fora Tô longe pra porra Corre pra mim qualquer coisa Nice, safe Polizinho, ah, tô bem free Ô, tá morrendo, tá morrendo, gente O xamã Os caras não me deixam colocar Tô bem bagato Fica só dando interrumpir no healer, se alguém puder Aí, tomei outro roots Shadow man O cara me interrompe tudo que eu faço, meu Jesus É, o segredo é esse, véi É, tá me dando loss aqui O xamã elemental tá morrendo Foca no xamã Foca no xamã Boa, matou Healer Healer Se o healer for, o mago não faz porra nenhuma Tá É que cê não conhece esse mago que tá aqui no xamã, meu porra, tá atirando ele Tomei pole? Tô pole? Tô pole pra carolho Só vai, só mata Matamos Calma que o bicho é brabo aí também Caralho, jogaram muito, velho E aí jogamos pra caralho essa, véi Olha como é que o cara curou 200... Bateu 72k ainda, velho Nossa, essa eu não bati nada Eu fiquei perdido na luta, mano Não, mas essa foi... Véi, essa foi... Sabe o que... Caguei cheio pra caralho Toda hora que eu tentava dar bagata no cara Caguei, Ju Toda hora que eu tentava dar bagata O cara pegava e me estunava antes, velho Aí vinha outro e me estunava antes Gente, o segredo é isso Toda vez que a gente pegar o healer Se vê o healer castrando alguma coisa, interrompe, interrompe, interrompe Porque assim ele não consegue curar ninguém, pô O bizu, mano, o bizu eu acho que é pôr escudo e uma massa Pra poder fazer pvp E o escudo dá bloc também, véi Também, dá pra caralho Tem uns bagunhos de bloc lá Aí os caras me veem com cajado e falam É mesmo que nós, véi E aí, pra onde? Dois monges, véi Mano, eu acho que o healer é... É, pode subir no healer, véi Ah, eu tô fudido Dois monges comendo minhas trovas agora Quero mim É full healer, mano Full healer Full healer Full healer Trinta e cinco de vida, mano Sumiu Peraí Caraveu sessenta, buceta Matei, matei Vem, 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 gente Vem, matei Tem dois em mim Ele defensivo Bora Bora, bora com ele Hum, eu ainda não posso usar esse item Mata um, tem um mong fudido Bota no mong Tá morrendo Feitiço de feitiço Pro meio da bagunça Bate em mim Pro feitiço bater Contra o feiticeiro Nossa, parede cura Seu lixo Nossa, eu queria conseguir Movimentar No rolê Tá morrendo Tá morrendo É o druida mesmo Ele morreu Nice Você mexe, né Entra no bagulho Ah Ih, não foi Morri Vou voar Tá morrendo Tá morrendo Vai morrer Vai morrer Nossa, perdemos Perdemos Vai, vai que vocês matam Pelo amor de Deus Ah Se cura Quem tá long Pelo amor de Deus Morri Fudeu Confiar no Silvão Não tem como Vivify Ele se curou tudo Silvão Ai meu Deus Olha como é que o monkey É chato Mano, tô com 1.600 Insignia temporal Nossa, ele vai dar Mão da carne O cara é Mas eu acredito Silvão Nesse DPS seu aí Mano Que? Ah, meu Deus Eita puta Silvão Qual hora eu vou comprar De uma Entender, hein Oi Interrupt Agora você vai começar A tomar bicuda Nossa, velho Nossa Eu tentei, gente Nossa, jogou bem Jogou bem Isso tem Que eu podia, velho Mano, durou que eu não consegui curar no maluco Não sei por que Minha vida não curou nele Nossa E eu ia dar um coisa Eu ia dar um coisa, velho Eu ia dar uma caçada, velho Eu ia dar um coisa, Silvão Dá um coisa Dá um coisa pra ele, Silvão Por isso que vai perder Porque você não deu o coisa, Silvão Nossa, eu te engano Acabou? Acabou? Tem mais Eu queria mais, né? Eu logo o boneco aqui Calma aí, cara Ok, então Fechou Eu vou Entra aí, caralho Valeu, valeu, valeu Eu vou sair e depois eu volto É rapidão Ó isso Obrigado, valeu